Boas também na carreira a partir da participação aqui no evento. Nessa palestra especificamente eu quero compartilhar com você, essa palestra tem uma duração aproximada de 30 minutos, mas eu quero compartilhar com você uma consolidação de alguns pontos que eu acabei entendendo que classificavam desenvolvedores de software como desenvolvedores de software realmente eficientes, pessoas que conseguem fazer de fato a diferença. Então, eu quero aqui apresentar um breve contexto, mas antes me apresentando, meu nome é Elemar Júnior, muito prazer. Eu sou fundador da ICO Desimia Co, trabalho com desenvolvimento de software há quase 30 anos, já é algum tempinho de estrada. Nesse meio tempo eu trabalhei no desenvolvimento de software de classe mundial, incluindo software para projetos de ambiente em 3D, software de CAD, contribuí com o desenvolvimento de um banco de dados no SQL de também utilização mundial, e venho atuando já há alguns anos em alguns projetos, em algumas boas empresas. Então, acabei desenvolvendo software com gente muito grande e de uns tempos para cá eu tenho entendido cada vez mais que mais do que desenvolver software, cabe ao desenvolvedor sênior a responsabilidade de desenvolver gente. Então, a ideia é falar mais sobre como desenvolver gente ou como que a gente consegue se organizar para ajudar quem está entrando em casa a desenvolver software de melhor qualidade. Esse acaba sendo o nosso principal e maior desafio. Bom, vamos tentar então conduzir aqui a apresentação e vamos tentar consolidar por um ponto de partida. Afinal de contas, qual o objetivo de um desenvolvedor de software profissional? O que nos motiva? O que faz eventualmente a nossa função, a nossa profissão valer a pena? Por que a gente faz o que a gente faz? Eu entendo que no final do dia o objetivo sempre é reduzir o custo ou o risco da mudança ao longo do tempo. Perceba, como desenvolvedores de software, cara, muitas vezes você pergunta para uma organização, você pensa nas organizações, fica aquela discussão sempre se a empresa é ou não é uma empresa de tecnologia, por exemplo, e o que se constata é que a pergunta se a empresa é uma empresa ou não de tecnologia não é tão relevante, porque não tem mais nenhuma empresa no mundo que tenha alguma atividade que não seja suportada direta ou indiretamente por tecnologia. Então, tecnologia é uma capability essencial para qualquer organização. Agora, vamos assumir um fato importante aqui. Ou tecnologia vai estar ajudando a organização, habilitando, acelerando, potencializando as oportunidades, e aí ela é uma enabler, e a forma como nós de tecnologias gostamos de pensar sobre tecnologia, ou a tecnologia vai se apresentar como algo que vai estar eventualmente dificultando, às vezes até inviabilizando certas iniciativas. E aí, tecnologia é restrição. Para para pensar no cenário da empresa em que você trabalha, principalmente em grandes empresas, muitas vezes tecnologia se apresenta muito mais como restrição do que efetivamente enabler. Você tem uma série de projetos que não ganham a luz, porque o tempo para você adequar os sistemas, o tempo para você adequar o software é grande demais. Então, nós como desenvolvedores profissionais, a gente tem como desafio primordial reduzir o custo e reduzir o risco para poder implementar essa mudança. Agora, como que a gente faz isso? A primeira coisa é entendendo que existe um trade-off fundamental que pode ser percebido o tempo todo. O que é esse trade-off? Gente, quem escreve código há algum tempo sabe que se você vai escrever algum sistema, você sempre está lidando com o impasse entre reduzir o custo para desenvolver ou reduzir o custo para manter. O ponto todo é, sempre que você se preocupa em reduzir o custo para desenvolver, ou seja, você tenta entregar mais rápido para poder eventualmente fazer uma ou outra concessão para conseguir entregar em menos tempo, você sabe que a conta vem mais tarde. A conta vem na hora de fazer a manutenção. E sempre que você se preocupa, na hora de fazer o desenvolvimento, em reduzir o custo para a manutenção, ou seja, adotando melhores práticas, melhores padrões de arquitetura, isso acaba impulsionando o custo para desenvolver. Aliás, o conceito de dívida técnica, como ele é percebido modernamente, acaba sendo explicado exatamente dessa forma. Toda vez que o desenvolvedor conscientemente toma a decisão de abrir mão de alguma coisa para poder reduzir o custo para desenvolver, postegando o custo para a manutenção, aí o desenvolvedor está assumindo uma dívida técnica, porque a dívida técnica de verdade só existe com juros. Então, os juros vêm em função do não cuidado para se desenvolver. Aliás, deixa eu explicar para você o que é esse código, esse QR Code que você encontra aqui no canto, esse QR Code leva você para uma página onde você consegue obter o acesso a esses slides. Se você tem intenção de ter acesso a essa apresentação, foi feita com carinho para você ficar aí à sua disposição. Mas avançando, a gente estava falando então sobre a dívida técnica, o conceito de fazer mais rápido torna o manter. Você sempre fica entre o fazer mais rápido e o manter mais fácil. Fazer mais rápido vai fazer a manutenção ficar mais difícil. E esse trade-off que a gente tem que lidar, e esse é um pensamento importante que o desenvolvedor eficiente precisa ter em mente. A partir dessa perspectiva, é interessante a gente entender, inclusive, o que torna um software legado. A gente fala muito sobre software legado. A melhor definição que eu percebo para software legado é essa indicada aqui. Quando a capacidade que você tem de pagar dívidas técnicas num time é menor do que a necessidade de contrair dívidas técnicas novas, você tem um software legado. E isso se vê todos os dias. Muitas empresas, muitos times, acabam tendo mais dificuldade, eventualmente, para poder pagar as dívidas que já têm do que, efetivamente, para poder... a necessidade que existe de você contrair dívidas novas. E aí o que acaba acontecendo? Você fica naquele ciclo onde a coisa é ficando pior e pior e fica, muitas vezes, aquela sensação de que, na prática, o que você tem é um sistema que vai custar caro demais. Você quer jogar tudo fora e começar de novo. Não dá. Não dá. Para ser assim, isso não é sustentável dentro das organizações. Complexidade. E aí o ponto interessante é a gente entender o inimigo, a complexidade desnecessária que a gente vê emergir nos sistemas, a complexidade necessária se revela em custo. E esse é o ponto que a gente tem que tentar combater. Como é que eu consigo reduzir o custo da mudança, o custo ou risco na mudança do tempo? Como que um desenvolvedor, qual o papel, qual a contribuição do desenvolvedor para reduzir o custo da mudança no tempo? Cara, efetivamente, combatendo a complexidade. Esse acaba sendo o grande desafio. A partir dessa perspectiva, a gente tem que começar a entender também o que vem a ser a complexidade. E a complexidade, ela nasce da quantidade de elementos que um software tem e da interdependência entre esses elementos. Esse é um ponto também fundamental. Quando você pensa, por exemplo, numa solução com micro serviços versus um monolítico, o primeiro ponto que nós temos que admitir é a solução com micro serviços é, por definição, mais complexa. Porque ela aumenta a quantidade de elementos que você precisa manter e, principalmente, ela fica potencialmente mais complexa quando as interdependências não são bem planejadas. Ou seja, quando você não planeja como vão acontecer as interações, naturalmente, você aumenta a complexidade. E aí, o que a gente acaba percebendo, muitas vezes, é que uma solução que deveria reduzir o custo e a promessa com micro serviços é exatamente você ganhar severidade, acaba se revelando em um grande problema. Então, quando nós vamos pensar micro serviços é uma coisa boa ou não, por exemplo, não é a questão de micro serviços é uma coisa boa ou não. É, cara, em que cenário, de que forma micro serviços podem, por exemplo, colaborar para desenvolvimento de software que seja menos custoso e menos arriscado de manter ao longo do tempo. Porque esse acaba sendo o grande desafio. Então, como que a gente consegue perceber isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui exemplos de complexidade. Você naturalmente consegue perceber nessas três figuras que estão aqui que a figura mais à direita revela mais complexidade do que a figura que está mais à esquerda. E, consequentemente, tudo fica mais complicado. Você começa a ter que, eventualmente, traçar alguns pontos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, eu quero mostrar aqui um outro cara. Isso aqui, na verdade, fala sobre um coeficiente de agrupamento. Isso é um princípio de grafos. Você pode gostar de matemática, mais de matemática, ou menos de matemática, mas aqui você fala sobre grafos. Você consegue, muitas vezes, analisar. Aqui, cada vértice representa um determinado peso e você tem aqui essa identificação desses três clusters. Um ponto interessante para se observar nessa figura, especificamente, é que você percebe que existem três clusters bem demarcados aqui. A pergunta é, eu vejo esse padrão acontecer de alguma forma em sistemas? Como consultor, eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro. aonde? Por exemplo, em empresas que adotam microserviços. E aí, fica um questionamento interessante. O que vocês acham que é a causa desse agrupamento que aparece ali em torno de alguns grupos de microserviços? Esses três grupos de microserviços, de onde que nasce essa fonte? Algum palpite? Alguma ideia? Não? Então, deixa eu dizer para vocês qual é o palpite aqui, tá? Não é a ideia de qual é o palpite, é qual é o fato. Os três grupos representam os times que mantêm esses microserviços. É muito mais natural dentro da estrutura, existe uma lei chamada Lei de Conway que fala que a estrutura de comunicação de uma empresa acaba sendo replicada na estrutura do software. Ou seja, a definição da estrutura da organização define a estrutura do software. O que isso aqui nos traz como fato, tá? Nos traz como fato que se, por exemplo, você tem uma empresa com um time monolítico, um time monolítico jamais vai produzir uma boa definição de microserviços. Percebe? A forma como você pensa o time, a forma como você organiza os times tem impacto direto na arquitetura que você consegue produzir. A arquitetura quase sempre repete ou é determinada pela forma como os times estão organizados. Então, de muitas formas quando a gente pensa em design, quando a gente começa a pensar em soluções que vão ser mais adequadas ou menos adequadas para os nossos serviços, a gente acaba esbarrando em vários elementos, entre esses vários elementos sem sombra de dúvidas na organização dos times da organização. Eu gosto de uma definição, não é uma definição de arquitetura, mas um grande pensador sobre arquitetura de software fala aqui, cara, como é que eu determino se uma coisa é ou não de arquitetura? A resposta mais simples é respostas para problemas vinculados com arquitetura são respostas que você não encontra no Stack Overflow nem na chat EPT. Por quê? Porque elas estão intimamente relacionadas com o contexto e o contexto inclui, por exemplo, o time, a organização da estrutura de times. Agora, o ponto interessante é esse ponto aqui, esse slide talvez seja o slide-chave da minha apresentação como um todo. O que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que a gente pode pensar desenvolvimento de software como sendo algo que é realizado sob três perspectivas. E aqui, eu estou identificando como intenção, design e implementação. O programador mais júnior ou quanto mais júnior é o dev, maior é a ênfase de que ele dê mais importância para a implementação. Então, o cara geralmente começa ultra preocupado com o show me the code, eu preciso ver o código, eu preciso, eu só entendo a coisa quando eu começo a olhar o código, eu preciso código, 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 o cara só pensa em código. Se você não mostra código para o cara, o cara fica frustrado. O problema é que quando você adiciona no teu dia a dia, na tua rotina, uma variávelzinha importante chamada tempo, aí você começa a perceber que pensar só em código não é suficiente. E aí, você começa eventualmente a se preocupar com design. Quando é que nasce para o dev a preocupação com design? Pensem em vocês, e você que está me acompanhando em casa, quando que você começou a se preocupar com design? Você começou a se preocupar com design quando para você também surgiu a preocupação com manter o teu código. Quando nasceu para você a preocupação de você manter o teu código, você começou a se preocupar em como organizar o teu design. Certo? O problema todo é que quando você aprende design ou quando você começa a aprender sobre design, você também começa a aprender sobre padrões de projeto, padrões de design. e aí todo dev desenvolve uma doença comum que é a paternite e você começa a querer aplicar todos os padrões de design, todos os padrões de projeto em todas as oportunidades que você tem a teu alcance. E quando eu falo em todas, é em todas. E aí você converte um simples hello world em algo gigantesco, o que eram cinco linhas de código que se convertem em pelo menos três arquivos com injeção de dependência e tudo mais. o ponto todo é que quando você aumenta, quando você aplica uma solução de design de uma maneira ingênua no teu projeto, o resultado que você obtém acaba sendo um aumento da complexidade. Porque você aumenta a quantidade de elementos, às vezes a tua familiaridade com um determinado padrão te faz parecer mais fácil aquele padrão, te faz parecer mais evidente aquele código que você está encontrando. Mas lembra de novo, só é evidente porque você está familiarizado. Gente, injeção de dependência, e aqui entendam, não estou advogando contra injeção de dependência de maneira nenhuma, mas injeção de dependência é um conceito que um programador pleno ou um programador sênior consegue entender. Mas um programador mais júnior não consegue entender é nunca. Ou melhor, em algum momento ele vai conseguir entender e aí vai se considerar pleno. O problema todo é que você adiciona injeção de dependência porque você entende que ela é uma boa prática. Mas junto com essa boa prática você acaba trazendo para o seu software naturalmente complexidade. E o ponto todo, e você sabe, eu tenho certeza que vocês não, mas alguns colegas de vocês seguramente já viveram essa emoção de, poxa, para botar um campo em uma tela eu tenho que alterar 20 arquivos. Certo? E você faz uma cadeia de alterações meio difícil de justificar. É aí que eventualmente você começa a entender que, poxa, entender só de design não é a chave. Você tem que entender e passar a entender melhor qual é a tua intenção. Qual o problema que você está querendo de fato resolver com o teu código? Qual o problema que você está buscando solucionar? Porque nós acabamos fazendo exatamente isso. A gente resolve problemas do mundo com código. E qual o problema que você quer solucionar? E de acordo com o problema eventualmente você começa a dizer que você vai de acordo com o problema selecionar a melhor opção de design. e aqui cabe uma dica prática. Toda decisão de design que você acaba fazendo vai te dar duas coisas. Um bônus que é o benefício daquela solução de design e o bônus que são as complexidades que ela carrega. Se você não sabe qual é o lado ruim de uma decisão técnica que você está tomando é porque você seguramente não está pronto para tomar essa decisão. Você ainda não consegue ponderar sobre qual é o preço que você vai pagar e seguramente vai ter um preço para você ter o benefício daquela decisão que supostamente você está tomando. E isso se converte em problema? É importante a gente não perder isso de vista. E um programador com maior sinalidade geralmente entende isso. E aí nasce uma conclusão interessante para mim que é a seguinte qual a diferença prática entre um programador pleno e um programador sênior? Como que você tem várias discussões acaloradas é questão de tempo de carreira acho que não é questão dos projetos em que você participou também acho que não na prática eu tenho observado de maneira é uma heurística aqui mas é muito válida o seguinte o programador pleno entende tecnologia o sênior também o sênior consegue ajudar o time o pleno também o pleno consegue falar sobre novidades ou até coisas do negócio o sênior também mas o que diferencia então o pleno do sênior? o pleno é um cara obcecado por sempre fazer a coisa certa e o sênior é o cara que entende que eventualmente é necessário fazer a coisa errada quando você entende que a coisa errada pode ser uma necessidade aí você desenvolveu no meu entendimento senioridade porque de novo nós sempre temos relacionados com os nossos projetos duas coisas primeira delas custo de oportunidade senhores o que é custo de oportunidade é o que você está deixando de fazer para fazer o que você está fazendo agora o que você está deixando de fazer para fazer o que você está fazendo agora essa acaba sendo a grande pergunta que você tem que responder quando você vai falar com alguém no negócio toda vez que você vai tentar justificar alguma prática que você considera importante por exemplo nós queremos ampliar a cobertura de testes no nosso código é importante certo é importante que você perceba que do outro lado a pergunta é o que nós vamos estar deixando de fazer para poder fazer isso que você está propondo não é sobre o custo dos testes em si é sobre o custo do que você está deixando de fazer do outro lado por outro lado nós temos uma outra reflexão importante cara qual é eventualmente as janelas de oportunidade que estão associadas com o negócio porque muitos de nós somos submetidos a cenários onde cara você tem um prazo para fazer uma entrega o negócio tem um prazo de necessidade se você não fizer a entrega dentro daquele prazo dentro daquela janela não adianta fazer depois entende e isso acaba fazendo com que a gente tenha a necessidade muitas vezes de fazer concessões para conseguir fazer com que um determinado projeto caiba no tempo na janela que nós temos à nossa disposição só que óbvio lembrando toda vez que você toma uma decisão que vai reduzir o custo para desenvolver você vai aumentar o custo para manter e isso tem que ser acordado então no final do dia a gente precisa sempre equilibrar esses três pensamentos afinal de contas qual é a minha intenção a partir desse código que eu estou resolvendo qual o problema que eu estou resolvendo a partir disso qual o design que se justifica e finalmente qual é a implementação e eu posso dar uma coisa para vocês não que você tenha aqui uma coisa mais importante do que a outra mas a implementação é a parte cada vez mais commodity se você conseguir eventualmente passar uma boa definição de design você consequentemente vai conseguir fazer muitas vezes com que a implementação seja feita de forma até automatizada em tempos de chat GPT por que não certo eu estava falando outro dia sobre isso e pensando bastante sobre isso cara eu posso pedir para a chat GPT fazer a implementação do algoritmo isso é implementação mas a decisão de qual algoritmo eu vou utilizar isso é design eu posso pedir para a chat GPT fazer a implementação de uma estrutura de dados isso é implementação mas eu tenho que decidir qual é a estrutura de dados que eu vou utilizar isso é design por exemplo deixa eu propor para vocês um desafio prático de arquitetura aqui imagina que você trabalha no time do Google Chrome e você tem a responsabilidade de implementar aquela feature bacana de que quando você coloca um endereço e te avisa se esse endereço é seguro ou não como é que você implementa isso? poxa uma maneira ingênua de fazer vamos fazer com que a Google tenha um servidor e toda vez que o Chrome for tentar navegar para o endereço você vai nesse servidor e verifica se esse endereço está na lista de endereços perigosos se tiver a fase de alerta qual o problema evidente disso? o problema evidente disso é que você vai aumentar o tempo de navegação você aumenta a matência além de tudo você introduz um ponto de falha além de tudo você aumenta o custo para a Google porque poxa imagina um servidor para aguentar todos os Chromes do mundo todo o tempo não parece ser uma solução viável certo? segunda possibilidade a segunda possibilidade é cara você pode eventualmente fazer com que você transporte a lista dos endereços perigosos para uma máquina local ok essa pode ser uma coisa interessante mas olha mesmo que você faça uma lista use uma estrutura tremendamente otimizada para ter em completude a lista de endereços você está falando de alguns gigabytes de informação não é viável quando você considera por exemplo que você tem que manter o Chrome rodando em cima de um celular como é que você faz? ou como é que você faz a atualização disso? aí você eventualmente aprende que existe uma estrutura de dados probabilística chamada Bloom Filter que não consegue apresentar uma lista dos elementos que tem dentro dela porque não é uma lista mesmo mas ela consegue te dar com algum índice de certeza se um elemento faz parte ou não faz parte daquela lista uma Bloom Filter com todos os endereços perigosos do mundo consome menos de 10 megas é o que o Google faz ele tem uma Bloom Filter você tem uma Bloom Filter se você procura depois Bloom Filter é uma estrutura de dados probabilística super poderosa aí abriu a minha tela rapaz, ninguém me avisou que coisa só faz muito tempo que estava lá gente ufa já pensou? rapaz depois tenho que contar um segredo para vocês imagina se eu estivesse vivendo um site que não era autorizado não no meio aqui já pensou? com academia ainda? som? enfim ainda bem que não foi aí mas olha só voltamos para a perspectiva de que eu preciso eventualmente me concentrar na atividade de design mas para me concentrar na atividade de design eu tenho que entender bem qual é a minha intenção e a partir da minha intenção do entendimento claro da intenção mais do design eventualmente eu tenho a implementação aliás padrão de projeto é a soma de intenção mais design quando você junta uma intenção mais um design você tem um padrão de projeto interessante não? agora avançando um pouco mais para a gente poder avançar aqui na nossa apresentação deixa eu apresentar para vocês um ponto importante cara como é que você vai conseguir tomar boas decisões como é que você vai conseguir eventualmente gerar melhores resultados primeira coisa você precisa aumentar a tua consciência situacional e como é que você aumenta a sua consciência situacional? cara conhecendo melhor de novo qual é a intenção qual é a sua intenção qual o problema que você quer resolver você precisa conhecer mais da tua estrutura de código você precisa compreender a estrutura de código para compreender bem uma estrutura de código cara o código tem que estar bem organizado isso demanda bom design para você eventualmente conseguir antecipar problemas né cara se você vai escrever um código que você tem dúvidas se vai suportar a escala em produção é porque ele não vai suportar simples assim se você tem dúvidas que o teu software aguenta um determinado volume de uso se você tem essa dúvida aí eu tenho a certeza de que ele não aguenta se eventualmente você tem quase certeza de que ele aguenta daí existe a chance de que eventualmente ele aguente de verdade e você comprova então o nosso papel muitas vezes passa para a gente ter essa consciência situacional crescente para a gente poder tomar as atitudes corretas e aí começa um bom ponto a gente precisa adquirir o hábito no nosso processo de desenvolvimento de capturar e organizar adequadamente observações evidências do que a gente está fazendo deixa eu mostrar um exemplo prático para vocês pensa no seu repositório git certo ponto interessante muita gente usa o git como um sistema de backup sofisticado né em vez de ter o código na minha máquina eu tenho o código no git mas eu entendo que o git é a grande rede social do time de desenvolvimento aliás eu entendo que o código fonte é a grande fonte da verdade mas não o código fonte puro o repositório é a grande fonte da verdade por exemplo se você fizer uma análise do teu repositório se você pedir a lista dos comits dos últimos três meses eu posso garantir para você com total certeza que 5% do teu código 5% dos teus arquivos vão ter recebido 80% das suas alterações dos seus comits 5% ou menos dos arquivos que você tem dentro do teu repositório representam 80% ou mais dos comits que você fez nos últimos três meses teste é importante sem sombra de dúvidas mas concordam que o teste é muito mais importante que esses 5% cara se eu quero aumentar proteção vocês concordam que pagar as dívidas técnicas é importante mas as dívidas técnicas custam muito mais caro exatamente naqueles arquivos que são modificados com mais frequência porque eles que vão eventualmente levantar dificuldade para você então o desenvolvedor eficiente é antes de mais nada um desenvolvedor informado o desenvolvedor eficiente é naturalmente o desenvolvedor informado outro padrão que eu vejo acontecendo em praticamente todos os times e que é normal menos de 20% dos devs fazem 80% dos comits isso quer dizer que se você analisar um repositório que tem 100 pessoas e que eu estou exagerando cara 20 pessoas vão fazer 80% dos comits isso é natural? ah então você toma uma decisão simples demite os 80 aí você percebe que 4 pessoas fazem 80% dos comits porque dentro de um processo de desenvolvimento existe uma dinâmica tem gente que passa mais tempo escrevendo código tem gente que passa mais tempo ajudando os outros tem gente que passa mais tempo conversando com outras pessoas é por isso que você não pode fazer muitas vezes métricas de produtividade de maneira ingênua tentando bater por exemplo índice de comit para tentar definir se um programador está trabalhando ou não cada time tem uma dinâmica por isso que antes de você identificar se um time se uma pessoa é produtiva ou não você deveria se preocupar se o time é produtivo ou não agora tudo isso é informação que você consegue e que está à tua disposição para que? para que você consiga pensar melhor exatamente a tua intenção qual o problema que você quer resolver e aqui a gente concorda que de uma maneira simples a gente pode resumir como reduzir o custo ou o risco da mudança no tempo cara para que a gente possa tomar melhores decisões de design para que enfaticamente a gente possa fazer melhores implementações ou até julgar melhores implementações a partir de ferramentas como o Copilot ou o Chat APT ou enfim alguma ferramenta que possa nos ajudar e a gente precisa começar a trabalhar mais a ideia de criar bons modelos falando sobre domain dream design eu sou entusiasta de domain dream design há muitos anos tive a possibilidade de trabalhar com Evans tive a possibilidade de trabalhar com Vernon cara qual é o grande valor de domain dream design? o grande valor de domain dream design é que você ajuda a traduzir o negócio em código por quê? porque tecnologia é importante demais para ficar confinada só nas áreas técnicas na prática o que nós fazemos todos os dias? qual é o nosso trabalho? como desenvolvedores muito mais do que gente que escreve código a gente cria modelos a gente cria representações em código de coisas que existem na realidade e o tempo inteiro nosso trabalho é criar modelos melhores agora nessa perspectiva a gente começa a formular eventualmente boas teorias essa teoria é tentar explicar como é que a empresa funciona tentar explicar como é que a coisa se resolve para você poder encaminhar e suportar o negócio no dia a dia nosso trabalho é a formulação de teorias nós somos teóricos no sentido bom da palavra porque teórico de uma maneira geral é vista de forma pejorativa mas a teoria nada mais é do que uma tentativa de você explicar o mundo e cara se nós vamos formular boas teorias é interessante que a gente comece a criar boas representações dos modelos para que a gente possa compartilhar essas boas representações com o time a fonte primordial de representação de uma teoria ou de um modelo acaba sendo o próprio código nós estamos habituados com isso agora o código talvez não seja a única e melhor forma da gente expressar as nossas teorias com relação ao sistema que a gente está desenvolvendo porque a gente quer reduzir exatamente esse esforço para você poder ganhar consciência situacional e fazer a coisa andar porque você tem que entender que o dev eficiente e eu falei no início o dev eficiente entende que desenvolver software é um esporte coletivo então enfaticamente ele trabalha de forma continuada para facilitar o entendimento do time mais do que desenvolver software desenvolver gente certo então nessa perspectiva a gente começa então a falar sobre teorias sobre perspectiva do domínio e você passa a entender o domínio você começa a falar sobre perspectiva da própria solução e às vezes porque não matemática quando eu falo matemática eu não quero pegar a parte complicada mas é aquela parte do framework que eventualmente você conhece ou não se você trabalha com Java com Node com .NET não interessa eu quero te fazer uma provocação se você especificamente você trabalha com Java e .NET cara quase todo o código que eu vejo é tomado por listas e dicionários a pergunta é você utiliza listas e dicionários porque são as melhores soluções para o teu design ou são as únicas opções que você conhece na maior parte dos casos infelizmente eu vejo algo muito mais relacionado com o que você conhece não o que você precisa e aqui começa a você falar sobre design design você vai falar sobre como você pensa os componentes da tua aplicação como que você estabelece as relações entre esses componentes e as responsabilidades desses componentes e você começa a falar especificamente como que você organiza o sistema teu design é simples e tem design arquitetural design arquitetural vai bater em atender ou não os objetivos de negócio e cara você tem aí um limite interessante para poder determinar mas o ponto geral é que você começa a entender que quando você começa a pensar sistemas você começa a pensar sobre por exemplo objetos você tem que pensar numa programação de objetos objeto é igual comportamento mas estado você tem que pensar sobre interface também mas o que é interface a interface são os elementos públicos não estou falando sobre interface sobre o construto de interface da linguagem mas são os elementos públicos que você tem à tua disposição esses elementos públicos efetivamente precisam ser bem planejados todo comportamento que o teu sistema tem que consegue ser observado por alguém mesmo que não especificado em contrato vai ser restrição essa lei de Hiram então o dev eficiente ele começa a se preocupar de forma efetiva em como que ele cria bons modelos a partir do design para poder representar solução efetiva para intenção e aí no final ele acaba cuidando de uma implementação que seja mais caprichosa aqui tem uma provocação para vocês de maneira geral nós com muita frequência nos preocupamos com o ciclo da esquerda o famoso ciclo do TDD então você se preocupa em receber um requisito aí você assume que você vai escrever um teste e aqui todo mundo escreve teste certo mas você assume que você vai escrever um teste aí você vai fazer o mínimo de mudança para fazer os testes passarem e finalmente você vai aplicar refactoring esse é o ciclo da esquerda só que esse ciclo da esquerda ele não acaba revelando de fato o que a gente deveria fazer na prática o que a gente deveria fazer seria cara recebi um requisito eu preciso verificar a inconsistência desse requisito com que eu consigo representar em modelo na hora que eu consigo identificar inconsistências entre o que está sendo solicitado e aquele atributo a mais que você coloca no teu projeto esse atributo a mais precisa ser justificado você começa a perceber que você tem uma alteração na forma como você está pensando a representação do problema então isso implicaria em você fazer ajustes boa parte de por exemplo quem vai utilizar DDD e utiliza DDD do jeito errado é exatamente pela falta de entendimento do que é o modelo de domínio porque no modelo de domínio por exemplo quando você pensa no domínio de redesign você tem os atributos agora você começa de fato a entender a intenção do modelo quando você começa a entender a razão para a mudança dos valores dos atributos muita gente não para para pensar sobre isso e o que define um objeto anêmico um objeto anêmico é por essência aquele objeto sem comportamento agora o comportamento não é um set alguma coisa o comportamento é o comportamento que especifica a razão para a mudança do estado e isso faz parte do teu projeto de design então o ciclo da direita parece fazer muito mais sentido para quem tem mais experiência e para quem desenvolve software de maneira eficiente do que o ciclo da esquerda o ciclo da esquerda é fundamental mas é muito focado em implementação o ciclo da direita acaba trazendo um pouco mais de evidência a intenção então como que a gente tem aqui como insight a insight é você combater a complexidade quando você entende de forma clara qual é a intenção qual o problema que você está resolvendo enfaticamente como que você elabora um design que seja caprichoso e um design caprichoso aqui implica em você ter essa organização e finalmente você faz uma implementação cuidadosa essas três coisas intenção bem entendida design caprichoso e implementação cuidadosa é o que vai definir o que um deve o que é necessário para que um deve seja eficiente ou para que um deve não seja um ponto importante aqui para vocês a diferença entre organização e bagunça ou desorganização e bagunça para pensar uma coisa é desorganizada quando ela não tem um lugar certo lugar ou tempo certo ela é desorganizada quando você estabelece que uma coisa tem um lugar certo para estar essa coisa passa a ser organizada a distância entre o lugar que uma coisa está e o lugar que ela deveria estar isso determina o teu nível de bagunça certo? então é importante que a gente entenda isso a distância entre aquilo que você tem o local que estava definido e o local onde as coisas de fato estão definindo o teu nível de bagunça para você ter bagunça primeiro você precisa ter organização sem organização você não tem nem bagunça você tem desorganização sem design você não tem um código bagunçado você tem um código desorganizado e o grande esforço é exatamente você trabalhar para reduzir a desorganização então eu quero compartilhar com vocês que o entendimento disso me ajudou ao longo desses quase 30 anos de estrada ou mais de 30 anos de estrada infelizmente tem que reconhecer a desenvolver software a mais software a entregar mais a entregar melhor e a entregar mais rápido essa acaba sendo a minha ênfase e eu venho falando sobre isso não só no meu trabalho no dia a dia com milhares de devs enfim falando com consultoria mas também a partir dos meus grupos de estudo eu tenho para quem quiser saber mais eu tenho no meu site ofertas de grupos de estudo falando sobre padrões de projetos falando sobre algoritmos falando sobre um bocado de coisas falando sobre domínio de design e também com mentoria de arquitetura enfim fica o meu convite para que vocês conheçam também essa possibilidade e essa apresentação mais uma vez os slides dessa apresentação eles foram elaborados com muito carinho para vocês caso vocês tenham interesse em buscar por essa apresentação você pode solicitar agora mesmo acessando o endereço que está especificado no QR Code fica aqui o convite para vocês finalmente aqui mais uma vez fica o lembrete então lembre-se entenda bem a intenção formule elabore o design de maneira criteriosa e seja caprichoso também na implementação aqui eventualmente você encontra os meus contatos você me encontra como elemarjr em praticamente suas redes sociais aqui está meu Instagram como disse a palestrante anterior entre em contato comigo vai ser um prazer ignorar cada um de vocês brincadeiras à parte vai ser um prazer conversar com vocês e trocar mais ideias a gente tem muita coisa para construir o desafio é grande demais porque de fato nós não podemos mais admitir um mundo onde tecnologia a importância que tem seja mais restrição do que enabler depende da gente muito obrigado TDC espero que você que está em casa acompanhando tenha gostado desses insights o tempo é curto mas suficiente espero que sim grande abraço a todos e até uma próxima palmas para o elemar elemar júnior aqui na stage